Na cidade de Toflotone, o maior hospital do Nordeste Mineiro inaugurou a reforma da UTI Neonatal. A unidade se torna uma das mais modernas da região. Ó, a notícia é excelente, a reportagem está aqui, pode balançar. A solenidade de inauguração da UTI Neonatal do Hospital Santa Rosália contou com presença de autoridades do setor de saúde e parceiros da obra. Após sete anos, a UTIM vai operar com toda a capacidade, segundo o provedor da instituição. Exigia uma atualização, exigia uma renovação, tanto estrutural, quanto de máquinas e de novos equipamentos que estão aqui hoje. E para isso foi de suma importância, nós somos referência para mais de um milhão de habitantes. E aqui se atende aqueles que mais necessitam, que vieram à vida e, por algum motivo, precisam de atenção especializada, intensa ao nascer. Modernos equipamentos foram comprados para colocar a UTI Neonatal entre as melhores do interior de Minas Gerais. E o Ter diz que a região carecia dessa estrutura para salvar vidas. Nós somos hospital hoje, ONU a nível 2, que significa que aqui se pratica as melhores práticas hospitalares, com humanização e determinação de profissionais muito bem treinados para a execução da melhor medicina possível. A UTI Neonatal oferece 10 leitos. O investimento para que ela estivesse pronta foi de um milhão e meio de reais e vai ser operada por cerca de 30 profissionais, uma equipe multidisciplinar, que além da qualificação e capacitação específica para o serviço, tem que ter também um diferencial pessoal em cada profissional. Marília gerencia a equipe de profissionais que vai trabalhar aqui. Segundo ela, não basta apenas ter instalações e equipamentos modernos para salvar vidas. Então, o nosso diferencial hoje é a qualidade na assistência. Nós trabalhamos com equipe multidisciplinar, através de médicos, pediatras, neonatologistas, enfermeiros com pós-graduação em neonatologia. O tratamento humanizado na unidade é determinante ao sucesso da recuperação de saúde dos pequenos pacientes, segundo a enfermeira. Sim, isso faz toda a diferença durante o atendimento prestado. Quando se fala em neonatologia, a gente se fala em amor de alguém, né? Então, o familiar que planejou aquela gestação, ter seu filho hospitalizado, já causa transtornos para aquela família. Então, a equipe está atuada dentro do emocional, tanto por parte da equipe, assim como a materna, é muito importante no tratamento dessa criança dentro da humanização nas unidades neonatais. Isso aí, ótima ferramenta, né? Aparelhamento.